A hora chegou, aqui é o lugar, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria, Maria aqui está, Mãe da Divina Graça, teu esposo quer agir neste, teu esposo quer agir neste lugar. Vamos cantar mais uma vez isso? A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria, Maria aqui está, Mãe da Divina Graça, Teu esposo, teu esposo quer agir neste lugar. O esposo é o Espírito Santo, vamos pedir a presença dele cantando, venha sobre nós. Venha sobre nós, fogo abrasador, derrama tua unção, batiza-nos, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, e com línguas de fogo, batiza-nos, Senhor. Vamos fazer essa canção a nossa oração. Vamos cantar mais uma vez. A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria aqui está, Mãe da Divina Graça, Mãe da Divina Graça. Que o esposo quer agir neste lugar Vem cá sobre nós Fogo abraçador Derrama tua unção Batiza-nos, sem batiza-nos, Senhor O nome é de Pentecoste, mãe de Pentecoste E tem sede por nós Que o esposo quer agir neste lugar Batiza-nos, sem batiza-nos, sem batiza-nos, venha cá sobre nós Vem cá sobre nós Fogo abraçador Derrama tua unção Batiza-nos, batiza-nos, sem batiza-nos, Senhor Ó mãe de Pentecoste E tem sede por nós E com línguas de fogo E com línguas de fogo Batiza-nos, batiza-nos, Senhor Se você vem com a sua família, com os seus amigos Coloca a mão no ombro dessa pessoa que vem com você Abraça ela, abraça a sua família E vá pedindo a ela o fogo do Espírito Santo Para trazer essa alegria E essa coragem Se você não sabe o que essa pessoa precisa Se você não conhece esse coração Jesus conhece O Espírito Santo renova Todas as coisas dentro do seu coração Que o Espírito Santo renova essa alegria A sua família E o seu amor Pedindo a misericórdia de Deus Aleluia Vem cá sobre nós Aleluia Voa atrás da voz Me calma tua unção Batiza-nos, Senhor Ó mãe de Pentecoste Vem cá sobre nós E com línguas de fogo Batiza-nos, Senhor Batiza-nos, Senhor Batiza-nos, Espírito Santo Venha sobre nós Como abrazador Leva a tua unção Batiza-nos, Senhor Ó mãe de Pentecostes E que sede por nós Com línguas de fogo Vai ligar seus braços Vai dizendo isso Batiza-nos, Senhor Peça o batismo do Espírito Santo Batiza-nos, Senhor O batismo é diferente para cada um O Espírito Santo vem naquilo que você mais precisa E naquilo que você mais pediu Então peça-nos, batiza-nos, Senhor Batiza-nos, Espírito Santo Peça-nos